E aí meu anjo, tudo bom com você? Comigo tá tudo ótimo, muito obrigada pela preocupação de sempre. Ok, ok, no vídeo de hoje vamos falar sobre o que? Pô, até aqui ó, dobrar as minhas mangas, porque o assunto é bom. Foi uma indicação, quer dizer, foi um pedido de uma inscrita aqui do canal. Se você quiser me ver fazendo algum vídeo, coloca aqui nos comentários, aproveita, se você já tem uma ideia na cabeça, deixa aqui agora nos comentários, porque pode ter certeza que eu ligo todos os comentários, eu vou ler o seu, e seu vídeo pode ser tão na realidade aqui, tá bom meu anjo? Enfim, foi uma indicação de uma inscrita aqui no canal, ela pediu pra que eu falasse das adaptações que foram feitas e ficaram uma bosta. Nem tudo é perfeito, né meu anjo? Às vezes no conteúdo, nos livros aqui, está tudo lindo, maravilhoso, na fanficagem da nossa cabeça também é incrível. E aí quando vai pra tela a gente fica assim... Era melhor não ter feito, né? Era melhor não ter... Disponibilizava aí essa merda na internet, que a gente não tava precisando vir aqui, né, no cinema, pagar dinheiros pra assistir esta bosta que me fizestes aqui sofrer assistindo. Obrigada de nada. E aí, na minha adolescência, eu li muitos livros. A maioria desses livros aqui eu li quando eu era adolescente. E tem algumas sagas, séries, enfim, livros individuais, que eram muito famosas na época que eu comecei a me aventurar por esse mundo da leitura. E talvez você conheça. Eu tenho 24 anos, então de repente se você tem uma idade parecida com a minha, talvez você conheça. Vamos começar. A primeira de todas, ela ganhou duas chances. Ela ganhou a primeira chance, quando ela foi adaptada pra filme, e a segunda, que ela virou uma série e que no final a gente já tava meio assim, gente, mas o que que aconteceu nesse meio de campo aí? Que, né, no início, tava legal, tava maneiro. Do nada, o negócio se perdeu de um jeito que eu fico assim, tô soltando a minha toalha aqui. Dane-se, vou ficar só nos livros, porque é lá que é bacana, entendeu? Eu não quero ficar muito aqui presa a esse lugar, não é mesmo? Não, mas é aquilo que eu falo. Tem gente que gosta, super ok com isso. Tem gente que não gosta, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. Eu acho que o importante é a gente assistir e a gente ter a nossa própria opinião. E acabou, entendeu? Você não precisa obrigar ninguém a gostar, você não precisa obrigar ninguém a não gostar, que eu acho isso importante, porque às vezes... Ai, você precisa odiar esse filme. Não, gente, cada um precisa ver, ter sua opinião e vida que segue, tá bom? Agora vamos falar qual que é. Cidade dos Ossos, Instrumentos Mortais. Gente, Cassandra Clare é uma mulher incrível que fez obras-primas, tá? Que esse livro aqui, o conteúdo desse livro aqui, rapaz! Mas tá difícil de conseguir igual um conteúdo... Ih, até me embolei. Tá difícil de conseguir um conteúdo igual esse aqui, tá? Isso daqui é classe A, topzera demais. Cidade dos Ossos, pra quem não conhece, conta a história de Clary, que é uma menina que ela desconhece da natureza dela, tá? Ela não sabe que ela é uma shadow hunter, ela não sabe que ela é uma caçadora de sombras. O que é um caçador de sombras? É aquelas pessoas que matam demônios, tá? No caso, demônios. E aí ela conhece o mundo sobrenatural, que também tem vampiros, tem lobisomens, temos fadas. Aquilo são fadas, gente? Acho que são fadas, né? O Beco das Fadas lá, não tem o rolê lá, que ela vai pro negócio da fada? Acho que tem. Só não tô ficando meio... Enfim, a história é muito legal. Jace é maravilhoso. Maravilhoso. E aí eles fizeram um filme em 2013. Em 2013 eles produziram o primeiro filme com ninguém mais, ninguém menos que Lily Collins. Isso mesmo, Lily Collins. E tem o maravilhoso Jane Campbell. Que ele tem meu coração. Ele é o melhor Jace da face da terra. Enfim, gente, aceito o surto. A minha opinião é o único que importa. Tudo bom. Não, mas eu sou totalmente apaixonada por ele. Pra quem não sabe, ele também fez Crepúsculo. Isso mesmo, ele era aquele cara lá do João Túrio, o loiro. Eu acho ele um ator incrível, super talentoso. Uma pena que o filme deu uma cagada no final, né? Tava tudo lindo, tava bonito. Assim, no meio de campo a gente tava assim, deixando passar, entendeu? Mas quando chegou no final, é que não tinha, né? Não tinha que... É que terminou ali. É que não deu espaço pro livro 2, né? Que aí ele encerrou aqui. E aí não deu com a gente, entendeu? Aí os fãs adoidados começaram a pedir outra chance, outra chance. E deram outra chance aí na série Shadowhunters. Saiu no ano de 2016. Então tivemos 2013 e o filme 2016, o Mundo dos Instrumentos Mortais, ganhou mais uma chance. Bom, é. Então a primeira adaptação não deu muito certo. A segunda fica aí contigo. Se você viu, você que decide se deu certo ou não. Eu tô aqui, ó. Apesar que eu já falei um monte, né? Enfim. Próximo temos 16 Luas. 16 Luas foi um livro que eu li, sei lá, eu comprei quando eu era adolescente real. Ele tem uma história meio louca. Tipo assim, algumas paixões estão predestinadas, outras são amaldiçoadas. Porque, se eu me lembro bem, esse livro conta a história do Ethan. O Ethan é um menino que vive numa cidade super pacata, assim. Que ele tinha vontade de sair, mas aí ele não consegue porque ele tem o pai. Se eu não me lembro, o pai se acidentou, alguma coisa assim. E aí ele começa a ter uns sonhos com uma menina. Ele sonha, sonha, sonha com a garota. Do nada a garota aparece. Do nada a garota aparece lá, entendeu? Aí ele fala com a menina. E dizem que a menina, a família da menina é satanista. E aí, por isso que ela não tem muitos amigos. Enfim, a família não tem muito contato porque as pessoas têm medo dela. E aí ele começa aquela amizade, né? Todo mundo já sabe onde aquilo vai terminar. Só que o filme, gente... O filme... O livro, ele tem uma emoção. Ele tem uma fanficagem. Só que o filme, ele é assim, ó. Ele é linear. Porque ele não tem nenhuma emoção. Não tem um ápice. Não tem... Juro. Eu fiquei tristíssima quando eu assisti. Ele também saiu em 2013. Eu tava muito, muito, muito ansiosa em 2013. Eu me formei em 2012. Eu... Em 2013 eu tinha 17 anos. E eu tava muito ansiosa pra 16 Luas saírem. Porque era um filme que eu... Um filme que eu estava esperando muito. E um livro que eu gosto bastante. Não lembro da história toda hoje em dia. Mas na época eu lembrava e eu era super fã. Enfim, fiquei bem decepcionada. Então, por favor, diretores, roteiristas. Dêem outra chance para 16 Luas. Eu tenho certeza que vocês podem produzir um conteúdo de qualidade desse bebezinho aqui. Beleza? Próximo livro. Hum... Esse aqui, ó. Cheirinho de adolescência, realmente. Esse aqui foi a época do Crepúsculo. Que eu estava, tipo, muito obcecada por vampiros. Muito, muito obcecada. E aí, esse O Beijo das Sombras, ele fala sobre vampiros. Quer dizer... Já começa a quebrar aí, né? No livro mesmo tem esse probleminha. Que a menina é uma dampira. Esse nome é muito patético. Dampira. Ela é metade humana, metade vampira. Então ela é uma dampira. Mas, eu vou falar um negócio pra vocês aqui. Muita gente diz que o filme, a adaptação desse livro aqui, é horrível. É chata. Eu não sei o que. Mas eu sinto que essa adaptação é meio que um guilty pleasure. Tipo, assim, aquele prazer culposo, sabe? Que você sabe que não tá bom, mas você gosta. É... Eu não posso dizer muita coisa não, tá? Porque, assim, eu assisti mais uma vez. Eu assisti mais uma vez. Eu dei uma curtidinha assim. Mas, assim, em um consenso geral, as pessoas não costumam gostar, né? Não é aquilo que você fala e, ó, obra-prima. Não, é aquilo que você fala, hum, meio bosta, né? Mas, assim, eu curti em termos, né? Eu assistirei. É aquele filme que você deixa ligado ali. Vai fazer outra coisa. Me mexe no celular. Vai dormir. Entendeu? É legal. Pra quem não conhece a história, eu vou dar uma lida aqui, que é muito nome. E aí eu fico meio confusa. Eu posso falar uma parada muito errada aqui. Porque eu já falo um monte de coisa errada aqui. E aí as pessoas, às vezes, ficam meio putas nos comentários. Então eu vou tentar evitar isso daqui, ó. Na escola dos vampiros, Saint Vladimir estudam Rose e Lisa. Duas melhores amigas. Rose é meio humana, meio vampira. Famigerada vampira. Que tem o dom de entrar na cabeça de Lisa. Uma princesa que domina o elemento do espírito. Sendo capaz de curar pessoas e animais. Juntas, elas pretendem proteger os Moroi. Alta linhagem dos vampiros. Dos inimigos estrogói. Vampiros do mal. A pessoa que fez isso super criativa com esses nomes, tá? Adorei. Então, assim, as pessoas dizem que realmente esse livro merece outra chance de ser adaptado. E eu concordo, né? Acho que se no consenso geral dos fãs a adaptação não ficou tão legal, acho que sempre pode ter uma oportunidade de segunda chance. Eu acho que em série oportunidades ficam melhores. Então, fica a dica. Se alguém for adaptar, adaptamos a série. Obrigada de nada. O último, mas não menos importante que esse aqui, gente. Esse aqui é triste, que eu vou contar pra vocês. Esse aqui dá até uma vontade de... Esse aqui, eu me lembro... Ai, como eu me lembro. Eu me lembro do dia que saiu o filme. Ele nem chegou a ir pro cinema, pra falar a verdade. Ele não chegou a ir pro cinema. Ele saiu direto na internet. E eu louca, procurando link pra baixar e tal. E aí, quando eu assisti o filme, eu fiquei assim... Ah, eu esqueci de falar. A Beijo das Sombras saiu em 2014, tá? Esse, ele, Fallen, saiu em 2016. E 2016, eu tinha quantos anos? 2016, 20... Eu tinha 20 anos. 20 anos. Só 4 anos atrás, tá? Eu tinha 20 anos. Quando saiu Fallen, eu tava lá no alto dos meus 20 anos, ansiosa pelo filme. E aí, deu no que deu, né? Pra quem não sabe a história, eu vou resumir. É muito fácil. Essa menina aqui, ela é responsabilizada pela morte do seu namorado. E aí, ela vai pro reformatório. No reformatório, ela conhece um carinha. E ela se apaixona por um carinha e descobre que ele era um anjo. E que eles se apaixonam em todas as vidas. Tipo, eles são amores, lovers, por todas as vidas que eles passam. Só que aí também tem um rolê com outro carinha. Que também luta pelo amor dessa menina. E aí, aquele famigerado triângulo amoroso, né? E vem a Catherine e fala It's okay to love them both. Tá tudo bem amar os dois. Quem escolhe um lado, perde a outra parte do prazer. Ah, fazer um negócio assim. Eu gosto de citar essas frases aqui. Porque escolheu um, se posso ter todos. Eu sou a rainha dessas frases. Tudo bom. Mas o livro é super legal, assim. Eu gosto bastante do primeiro. O primeiro livro é muito interessante. O segundo livro, eu acho ele morno. E o terceiro livro, ele já começa a ficar naquele looping de mesmice. Então, enfim. Mas eu tava muito, muito, muito animada pra adaptação de Fallen. E quando eu vi, eu fiquei Ih, gente. Melhor não, hein? Ih, deu ruim. O que que aconteceu aí? Me explica. Me explica, meu anjo, meu cheiro. Conta aqui pra mim. Conta. Qual foi? Quem que deu o problema aí? Onde que foi que vocês não conseguiram passar a magia daí pra tela? Né? Deu ruim. Então, eu acho que Fallen também merece uma segunda chance. Agora, me conta. Tem mais alguma adaptação de algum livro que você leu que ficou assim, bem mais ou menos, que você acha que merecia uma segunda chance? Deixa aqui nos comentários. Aproveita pra deixar o like nesse vídeo se você ainda não deixou. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho, assim, toda vez que eu fizer um vídeo, você vai receber uma notificação aí no seu YouTube. Tá bom? Me siga no Instagram. Meu arroba é wannabeangel. Vai estar passando aqui embaixo. Eu adoro responder todo mundo. Se você quiser comentar por lá, pode me mandar uma direct ou deixar lá nos meus comentários na última foto que eu também respondo. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.